Olá! Seja bem-vindo ao nosso precioso e maravilhoso podcast, o Lado Criativo. Ibu, 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 ibu. Não, descobriu falar criativo de volta, você agora tá feliz, tá contente. Não, porque agora a gente vai falar de um assunto muito frio. Por favor, música de fundo de tristeza. Eu pedi pra edição colocar, não pra você fazer. Mas quem tá vendo o André e a Ana, que feliz. Vocês não sabem o que a gente passa no dia a dia, vocês não sabem como é difícil nossa vida. Não, brincadeira, nossa vida é muito legal, a gente é muito grato por tudo que a gente tem, mas nem sempre foi assim. A Fantástica Fábrica Criativa passou por maus bocados aqui. Vai contando um pouquinho melhor a história, né? Você dê a introdução aí, que você já quis dar a introdução, você dá a introdução. Por que vamos falar desse motivo, desse assunto hoje? Por quê? Foi qual o dia? 21, né? Acho que foi 21. 21, a Fantástica Fábrica Criativa fez três anos de vida, que estamos abertos. E fizemos um belo post no Instagram, falando sobre a nossa trajetória. E aí, o André abriu uma caixinha de perguntas pra galera falar que curiosidades elas tinham sobre a empresa, né? Ah, quais dificuldades a gente passou, enfim. E aí, resolvemos, né, meu querido, fazer um vídeo aqui, neste canal, falando sobre nossas maiores dificuldades nesses três anos. É, o pessoal acha que é tudo flores, rosas, uísque, margaritas. Margaridas. É margaritas, não confunda, margaridas são flores, margarita é a pizza. E tem marguerita... Não, André. Margarita é bebida, isso. E tem margarina ainda. Tem margarina. É tudo na mesma categoria. Tudo na mesma categoria. Não, mas o pessoal vê, acho que é tudo flores, rosas, empreender um mar, assim, azul. Mas não é sempre assim, né? Então, hoje a Ana vai me entrevistar, a Ana vai dar uma de Jô Soares. E eu vou ser aqui o entrevistado. Por favor, cria uma água. Não, por favor, por favor. Cria uma água, querido? Não, tô bem. Então, tá. Pra aí, dar uma introdução pra galera, né? Eu queria que você contasse, então, um pouquinho lá no início, na tua trajetória, quando você ainda era SRLT. O que que aconteceu? Qual que foi o estalo que você falou assim, cara, vou sair daqui e vou abrir minha própria empresa? Do estalo, eu já pensei em pegar a minha manopla do Thanos lá pra dar o estalo. É engraçado porque a Ana Flávia não fazia par da história nessa época. Ela nem sabia que eu ia abrir empresa nem nada, não tinha nem contado pra ela. Mas foi a partir de uma decepção no trabalho, bem grande, que eu decidi sair de lá e começar a trabalhar por conta. Pra quem não sabe, eu trabalhava na área de treinamento de uma empresa grande aqui do Brasil, uma empresa nacional, mas que já era parte de um grupo francês lá. E a gente foi comprado por uma empresa espanhola, uma multinacional espanhola. E, por causa disso, fui perdendo alguma das coisas que eu fazia no dia a dia, porque eles foram terceirizando. Aí você pensa, ih, foi mandado embora. Não, não fui mandado embora, não foi isso, não. Mas, depois que eu perdi algumas atividades, no meio ali desse, no meio desse, todo esse jogo, eles me deram um projeto bem legal pra fazer, que depois eu vou falar num outro podcast um pouco mais sobre esse projeto. Mas que era algo que, puta, coloquei gamificação, storytelling, era uma coisa de parada de treinamento, ia ficar muito massa. E, de repente, quando eles bateram o martelo mesmo, que, ah, fecharam a compra, chegaram pra mim e falaram, ó, seguinte, André, esse projeto aí a gente não vai poder rodar. E eu tinha acabado de entregar, sabe? Depois até fui reconhecido pelo projeto, mas, cara, imagina a minha decepção. Um mês e meio de trabalho, que, assim, vou jogar no lixo. Mas, ao mesmo tempo, nesse mês e meio de trabalho, eu me senti mais vivo do que nunca, sabe? Eu já tava meio desmotivado ali, tudo. E eu falei, cara, muito legal, né? Eu ter essa liberdade de criação, de poder realmente aplicar o que eu tava aprendendo, sabe? De storytelling, de gamificação, tudo. E eu não podia mostrar isso pra ninguém. E eu pensava, na época, que era mais uma questão da empresa. Ah, não, mas se eu mudar de empresa, vai ser diferente. Não é. Toda empresa é assim. E eu tinha sido já convidado pela minha gestão pra dar um curso de apresentação internamente. E daí eu tive esse estalo. Eu falei, cara, qualquer empresa que eu for vai ser desse jeito. As pessoas sempre vão estar me cortando tudo. Eu não sou feliz aqui. Eu me imaginava 5, 10 anos no futuro. Eu falei, puta, fazendo essas mesmas coisas, acontecendo isso de volta. Aí eu lembro que eu conversei com a minha esposa e ela falou assim, amor, seguinte, a gente não tem filho, eu tinha 29 anos na época, eu tô com emprego estável, é hora de você fazer isso. Você sabe uma coisa? Vou fazer. Eu lembro que em outubro de 2016, dia 12 de outubro, eu lancei o primeiro vídeo no YouTube. E foi também em outubro de 2016 que eu conversei com o meu gerente, que morava lá em São Paulo ali. Marcou uma reunião comigo pra conversar. E ele já tava percebendo dele. Ele falou assim, ah, vamos falar do teu futuro. E eu acabei contando a minha decisão. Falei que ia sair em março do outro ano. Porque assim, tinha muita coisa que eu era responsável. Então eu falei, bom, se eles sempre foram legais comigo, eu também vou ser legais com ele. E eu não vou sair do nada. Não sei que nada, vem do nada. Mas não vou sair do nada. Então eu deixei tudo avisadinho. Puta, eu sempre fui uma pessoa que acho que honestidade é uma coisa muito importante. E eu saí assim, sem peso na consciência. Ele falasse, ah, mês que vem não venho mais. Foi tudo muito planejado. E dia 1º de março de 2017, já não tava lá dentro da empresa. Legal. E nessa tua transição aí, que você foi falar com teu chefe, que você foi sair, você decidiu. Abrir a tua empresa teve algum momento que te deu medo? Olha, eu nunca tive medo depois daquele aberto. Pra quem não sabe, eu saí em 2017, a gente só conseguiu abrir o escritório em 2018. Ô, vocês não sabem como obra. Por isso que eu odeio obra. Nada contra quem trabalha em obra. Mas obra é uma desgraça. Cara, nosso pai, ele é administrador de obra. E aí, o menino não gosta. Ele ajudou aqui. Ele ajudou no escritório, mesmo assim, atrasou uns seis meses. Mas tudo bem. Talvez ele não seja tão bom assim. Não, brincadeira, pai. Brincadeira. Brincadeira. Mas eu tive medo, eu lembro até hoje, quando eu cheguei em casa. Porque o último dia de trabalho é assim, você não pode ficar o dia inteiro. O pessoal, sei lá, acha que você vai roubar o computador. Sai sair o computador embaixo do braço. O computador. Então eles falam assim, você vai lá, você despega, pega as tuas coisas e vai pra casa. Eles pegam o teu crachá, tem que te acompanhar. Parece que você tá fazendo alguma coisa de errado. É, mas é tipo assim. Mas é padrão. Tá bom. Eu lembro que a minha esposa estava de férias, eu cheguei em casa, umas dez e meia da manhã, do último dia, uma sexta-feira. E daí eu lembro que eu pus uma bermuda, uma camiseta. Tem até uma foto disso. Tinha uma foto só dos meus pés, assim, com as meninas e a minha esposa. E naquela hora me deu medo. Porque eu falei, cara, tô desempregado. Agora, beleza, saí de vez. Não vai ter mais salário entrando no mês que vem. Sabe? Não tem mais nada. Eu tinha um canal do YouTube, sei lá, tipo, cem pessoas. E eu tava tomando um risco enorme. Mas eu tinha planejado. Então as coisas iam acontecer ao longo do tempo. Mas você não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo. E eu falo que empreender é que nem pular de paraquedas. Entendeu? Você vai ter medo. Quem nunca empre... Eu juro assim, quem já empreendeu e fala que não teve medo em nenhum momento, cara, você tá mentindo. Porque assim, você se prepara ao máximo. Você vai com um paraquedas, dois paraquedas. Pode ir com três paraquedas. Mas na hora que você chegou na bordo do avião, que você pula, você vai pensar, puta, que parecia no abrisse aqui, tipo, essa mistura de medo e agitação. Então nessa hora eu tive medo. Era tudo muito incerto. Eu nem tinha certeza que ia abrir o escritório. A ideia do escritório ia ver depois. Eu ia tentar tocar tudo online. A Ana não tava comigo. Eu tava sozinho. Entendeu? Tipo, puta, eu achei que ia tocar sozinho o negócio. Mas depois de aberto eu nunca tive medo. Você teve medo em algum momento? Ah, eu tive. Acho que dá incerteza de... Que isso aqui ia rolar mesmo ou não. Bom, primeiro, né? Eu tive medo porque eu vim, cara... Eu literalmente caí aqui de paraquedas. Porque eu era biomédica. Trabalhava com pesquisa clínica. Especial coisa. Tipo, você quis vir ou o nosso pai falou o seguinte? Você vai trabalhar lá pra ajudar teu irmão? Foi o pai. O pai falou assim, ó. Você vai lá trabalhar pra ajudar teu irmão. Porque eu tava muito infeliz naquela época também. Tinha passado por várias dificuldades na área da pesquisa. Aí eu fui fazer estética naquela época. Porque eu queria fugir da pesquisa. Não queria mais estar onde eu tava. Chorava, horrores. Sofria bastante lá. É bem dessa. E aí o pai falou assim, ó. Você vai lá ajudar teu irmão. Eu falei, cara, mas o que eu vou fazer? Vou aplicar a injeção nele? Tirar sangue? O que eu vou fazer? E aí ele falou, não. Você vai lá. Porque é uma coisa de vocês e tal. Enfim. E eu fiquei com medo dessa transição, sabe? De não dar certo. De me sentir inútil. Enfim. De ter que bater na porta das pessoas depois. Você era um pouquinho inútil. Nunca fui. Fábio batendo na porta dos outros pedindo. É, tipo, emprego, sabe? Cara, porque quando eu saí daquela época do meu emprego. Aí eu falei pro meu chefe, né? Não, vou sair daqui pra ajudar meu pai. Diferente de você que avisou. Uma, né? Ó, daqui tantos meses você. E não. Cheguei o cara e falou assim, ó. Tô saindo, tá? Beijo, tchau. Daqui 30 dias tô saindo. E o cara, tipo, falou, meu Deus. Ele tá põe aqui de voodú. Eu assim, filha da mãe. Acho que sim. Por isso que eu não emagreço. Ele vai, né? Ele não põe agulha. Ele vai pondo enchimento no bonequinho. Ele põe enchimento. Ah, vai pondo cada vez mais enchimento. Só na barriga. E aí eu cheguei e falei, cara, tô saindo. Beijo, tchau. E eu fiquei com muito medo de ter que pedir emprego pra ele de volta, sabe? Então, pra mim, era um sentimento, assim, de putz. Vou ter que me humilhar. Falando que não deu certo. Fui trabalhar com meu pai e falei. Mas, André, agora me fala nesses três anos, né? A gente abriu o escritório, então, em 2018. Nesses 2017, aí você ficou em casa, trabalhando, montando a empresa online. Em 2018, a gente abriu o escritório. E em 2021, agora, estamos aqui firmes e fortes. Quais que foram as maiores dificuldades que você teve nessa nossa jornada? A maior dificuldade, pra mim, é sempre dar o primeiro passo. Primeiro passo porque é muita incerteza. Então, eu já trabalhava com treinamento antes. Trabalhava, mas nunca tinha feito o meu treinamento. Então, eu lembro que a gente abriu... Em abril. E o primeiro curso que a gente rodou presencial, acho que aqui, foi em... Março, abril, maio, foi junho? Acho que foi. Acho que foi em junho. E daí você acha assim, não, beleza, eu vou divulgar e vai dar tudo certo. Vai vir um monte de gente. Não, não vou ver um monte de gente. Porque, por mais que o seu trabalho seja bom, tem um monte de variável, assim, de se pensar em Google, Facebook, das pessoas conhecerem. Pesquisar no Google, se não aparece em primeiro. Entendeu? Então, é muito complexo. É muito complexo. Daí você tem a primeira turma, que tinha, tipo, quatro pessoas. Aí, teve uma... No comecinho, curso de gamificação. Aí, curso de gamificação, teve uma turma que a gente fez domingo. Sábado e domingo. Sábado e domingo. Foi sábado o dia inteiro, domingo de manhã, a manhã inteira, que, tipo, tinham duas pessoas. Porque teve um monte de gente que desistiu de última hora. E a gente abriu a turma porque a gente sabia que ia ter mais e não teve. E deu, tipo, sei lá, cara, nem 50 reais pra cada um, se você fosse somar todos os gastos que você tem. Então, assim, isso é muito difícil. De você... Acho que essa dificuldade de você ter expectativa, uma realidade diferente, e de você ir adaptando e, ao mesmo tempo, aprendendo com esse monte de coisa que acontece de errado, lidando com frustração e lidando com incerteza. Pra você, qual foi a tua maior dificuldade? Eu acho que a minha maior dificuldade foi a questão da transição de carreira ali, né? Foi muito abrupta. Então, a minha analogia seria que, quando você tá na beira da piscina, vai alguém lá e te empurra e fala, nada, filha. E você não sabe nadar. Eu nem te empurrar, velho, com o pé nas costas. Vai, minha filha, ou você nada ou você morre. E pra mim era assim, né? Imagina, biomédica, quando você se forma na área da saúde, você não tem noção de administração, você não tem noção de venda, você não tem noção de marketing. E, de repente, eu tinha que fazer uma empresa funcionar com o meu querido irmão. E aí, eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer um curso de marketing... E, assim, a gente não era mega próximo na época. Não, não era, gente. Não era? Vocês acham engraçado? Porque a Ana Flávia tinha um namorado meio lock, e a gente não tava muito próximo. Daí ela tinha acabado com o cara. E daí ela veio trabalhar comigo, mas a gente tava meio distante, assim. Não é que a gente se odiava nem nada. A gente não tinha a sintonia que a gente tem hoje. Então, você que odeia seu irmão, tudo tem salvação. Tem. Veja se não é seu cunhado. Seu cunhado tá estragado na relação. Não, mentira. E aí, eu lembro que eu fui fazer o primeiro curso de marketing. Cara, eu não entendia nada. Falei, meu Deus, que mundo é esse que eu tô me metendo? E eu acho que essa... Essa atitude que eu tive que ter de ir atrás, pesquisar... Porque ninguém me pegou na mão. Não foi o André? Não foi o meu pai? Não foi ninguém? Você aprendeu muito sozinha. Isso é verdade. A Ana Flávia aprendeu muito sozinha. E ela sempre teve vontade. Isso, acho que é uma boa lição pra você, às vezes, que tá infeliz no que você tá fazendo. A Ana Flávia se reinventou. Você tinha o quê? 25? Você era super nova. Mas ela já tinha feito uma pós, até em estética. Tinha se formado em medicina. Por que ela ia mudar e trabalhar com marketing digital? E hoje, não vou falar nomes aqui, mas ela é até convidada pra trabalhar com pessoas grandes, entendeu? Porque ela é muito boa no que ela faz. Em três anos, ela aprendeu menos tempo do que uma universidade, coisas que não seriam numa universidade. Ela tá numa carreira hoje ser referência, sabe? Nessa área de planejamento, de estratégia, nessa área que a gente trabalha, a gente chama de infoproduto, né? São produtos digitais. Então, essa mudança só veio porque ela foi atrás. Ninguém chegou e falou assim, na Flávia, você tem que fazer esse curso. Cara, ela começou a comprar esse e foi estudando. Tudo por conta. Tudo por conta. Então, ó, parabéns, parabéns mesmo. Então, acho que isso é uma boa fonte de inspiração pra pessoas que, às vezes, estão infelizes e acham que, não, vou ter que ficar aqui porque eu sou muito velho. Tipo, tá bom que ela tinha 25, mas você conseguiu muita coisa. Deixa eu pegar agora. Eu vou perguntar pra você. Pra você, nesses três anos aí que a gente tá aberto com o escritório físico, né? Mas a Fantástica Fábia Criativa tem mais tempo. Qual que você acha que foi o maior desafio que a gente enfrentou? Na tua opinião. Tá, na minha opinião foi o seguinte. Eu conto essa história pra todo mundo porque pra mim foi um marco na nossa empresa. Foi quando você tirou férias. Em abril de... Abril, não. Outubro de 2019, você foi viajar. E eu fiquei aqui cuidando da empresa. Até minha mãe vinha aqui junto porque a gente tinha o escritório compartilhado, o co-working na época. Tinha os cursos onlines, né? Que era um outro formato, era bem diferente do que é hoje. E tinha também os presenciais. Então, quando o André tava fora, eu tinha que cuidar do co-working. Não tinha curso presencial, obviamente. Mas tinha que responder e-mail e tal. E eu não conseguia dar conta sozinha. E eu não aguentava mais vender o almoço pra pagar janto. Nossa, tinha meses que a gente, tipo, sei lá, ganhou 500 reais cada um, sabe? Assim, cara... Trabalhando 12 horas por dia. Trabalhava pra caramba, entendeu? E daí, como eu te falei, tinha uma turma lá com duas pessoas. E o problema, assim, era que o que a gente fazia era muito bom. Então, tinha meses que a gente ia contratado por empresa, puta, daí ganhava. A gente foi na Volvo oito vezes, tal. Mas daí fazer um presencial aqui, não dava. Daí tinha que manter um espaço físico. Então, você acha assim, Ah, se ganhar muito dinheiro, cara. Não é assim, não é assim. Enfim, e aí, como a gente ganhava muito pouco aqui da empresa, eu tinha um segundo emprego que era na pesquisa. Eu trabalhava remotamente, mas ainda precisava me manter. Precisava desse dinheiro. E quando o André viajou, eu tava, assim, sacuda. E tinha aberto um curso de marketing, que na época era super caro, assim. E o dinheiro que eu tinha guardado, provisionado dos próximos meses, porque eu não podia contar com aqui, eu ia investir. Então, ou eu investia o meu dinheiro nesse curso e dava tudo certo, ou eu investia meu dinheiro nesse curso e dava tudo errado, tava mais ferrada ainda e ia ter que fazer empréstimo. E naquele momento, eu simplesmente, sei lá, eu acho que eu fechei o olho e falei, cara, vou arriscar. Não falei nada pro André, tanto que ele chegou e eu falei, André, ó, eu investi nesse curso, entrei nessa mentoria e ano que vem a gente vai. E, assim, foi tipo um all-in, sabe? No pôquer. Eu apostei todas as minhas fichas e acho que pra mim, esse foi o marco, assim, o ponto da virada. É, pra mim, assim, e é que o pessoal entende, a gente investiu nesse curso, só que a gente estudou pra caramba e eu lembro que a Ana falava assim, ah, mas dê uma olhada nas aulas também pra você entender. Aí eu lembro que foi, assim, em dezembro que a gente tava meio que num período aqui baixo, foi uma madrugada, eu entrei e comecei a ver aula, atrás de aula, atrás de aula, eu falei, cara, vamos fazer esse negócio rodar. E, claro, que demorou, assim, um tempo até a gente conseguir deixar redondinho, mas pra mim, assim, o momento mais difícil foi quando realmente veio a pandemia e a gente tava fazendo essa transição, mudando pro modelo online, porque a gente ia conseguir alcançar mais pessoas, tudo. Só que a gente dependia muito do presencial, então a gente tinha duas empresas já fechadas, a gente tinha, aqui naquela época já tava melhor, a gente já tinha muita empresa, tudo. Ia rodar duas turmas aqui presenciais, só que, de repente, fechou tudo, cara. Fechou tudo! Então a gente ia estar zerado de caixa, zerado de caixa. E ia fazer o quê? Acho que a gente tinha caixa, tipo, pra uns dois meses, assim. É, ia fechar, cara. Ia fechar as portas. A gente não tinha como manter aqui. E se a gente não tivesse mudado essa estratégia, se a gente não tivesse ido pro online, porque, assim, você acha que eu ganhei o quê com o YouTube aqui? Não dá, cara. Não paga nem as contas, sabe? Então, assim, se a gente não tivesse mudado a nossa estratégia online, a gente ia fechar as portas. Talvez a gente não ia ter voltado pra trabalhar com pesquisa. Eu ia ter, sei lá, o que eu ia fazer. Ia ter que tentar me reachar de volta. Ia fazer um concurso aí. Não sei, sabe? A fantástica fábrica criativa do YouTube não existe mais, porque não ia ter tempo de ficar fazendo vídeo, sabe? Criando tanto conteúdo e trabalhando em outro lugar. Só que, deu a pandemia, a gente já falou, então vamos fazer no formato online. Desde que a gente começou a engatar uma coisa e outra, a gente foi se levando ali. Desses dois meses de caixa deram certo. Foram seis meses muito difíceis, mas que a gente começou a crescer cada vez mais. E hoje, em 2021, a gente tá decolando, entendeu? A gente vai aumentar a equipe, a gente vai trazer mais gente pra trabalhar, a empresa vai ficar grande, a gente tem mais faturamento. Não me entenda mal, a gente não é milionário nem nada. Quem sabe um dia? Não sei. Mas, assim, o dinheiro que entra, a gente tá usando pra, o quê? Crescer, pra reinvestir, a gente investe em curso. Hoje, a gente pode tranquilamente falar que a gente pode se dar o luxo de pensar, pô, vamos viajar pra algum lugar, vamos fazer alguma coisa porque a gente tem um dinheiro que não são mais os 500 reais. Mas isso só veio porque, cara, a gente trabalha pra caramba. O pessoal que acha que a gente liga um botão aqui, entendeu? Tipo, começa a gravar e acabou, eu vou jogar videogame, nada, a gente vai apertar esse botão de volta. Eu ainda edito vídeo, entendeu? Então, vai editar vídeo, vai preparar aula, vai ver o grupo dos alunos, eu fico até 11 horas, 11 e meia da noite trabalhando. É assim, o batidão. A gente quer expandir pra começar a ter um pouco de vida. mas não acha que são tudo rosas. Mas a gente é muito feliz de fazer isso. Porque eu ia perguntar pra você, algum momento as pessoas desistiam? Desistir, desistir assim, falar assim, ai, não quero mais, não. Mas já teve vários momentos, inclusive que quando a gente fazia a abertura de turma, né, no online de apresentação, chegava duas e meia da manhã, três horas em casa, pra acordar às sete, ia tomar banho. Eu lembro até hoje que eu entrei assim num chuveiro, cara, mas eu entrei e eu chorava de exaustão, porque era assim, era uma semana insana. Acho que, assim, nunca desisti porque eu amo o que eu faço. mas momentos em que a canseira bate, já pegou. É, eu nunca pensei em desistir também, porque eu falo, pra mim isso é o plano A, não tem o plano B, então tipo, plano A é plano A. Mas tem momentos difíceis, tem momentos difíceis que você, olha, tem o diabinho, fica falando assim, pô, você saiu de uma empresa pra ganhar um salário fixo, agora tá aí se ferrando, trabalhando 12 horas, né? Qual que foi teu momento ápice, assim, tipo, meu Deus, nossa senhora? Pior? É. Foi aquele dia que a gente teve uma turma de duas pessoas. Eu, não. Só que daí depois, um dos caras era um gerente de uma empresa e depois ele me convidou pra ir na empresa dele pra ver o projeto que ele tava criando em cima do que a gente ensinou. Eu falei, cara, o que a gente faz é muito bom, só que a gente tem que mudar a maneira como a gente vende isso. Não era questão de qualidade do curso, não era questão de qualidade do que a gente faz, era como a gente vendia. E a gente mudou a maneira como a gente vendia e melhorou muito. E teve, a última coisa que eu queria te perguntar é que teve um, essa aqui veio da caixinha de perguntas do Instagram, né? Nesse meio tempo aí que você foi aí de 2016 até 2021 Quais que foram as duas coisas assim que você mais aprendeu com o pessoal que tá te assistindo aqui, com os teus seguidores do Instagram, com os seus alunos? Conta pra gente. Duas coisas que eu aprendi. Que primeiro de tudo, a grande maioria das pessoas querem teu bem, valorizam o que você faz, gostam de você. Sempre vão ter os demônios que vêm pra xingar, pra falar besteira, mas essa é a minoria. Quando eu ia entrar na internet e começar o canal do YouTube eu pensava assim, nossa, tem muita gente louca, eu vou ter que ter muita paciência porque o pessoal é fogo. Mas eu recebi muita mensagem positiva. E mensagens assim, não só legal, parabéns pelo que você faz, mas mensagens assim de pessoas que, cara, esses tempos a gente recebeu uma mensagem de uma mulher que não é nossa aluna, mas que o filho dela tem dificuldade de aprendizado, ele tem uma certa idade e não consegue falar direito e ele falou a primeira palavra porque ela fez uma apresentação baseado no que a gente está no canal e a apresentação chamou a atenção do filho dela que ele aprendeu. Nossa, isso me derrete por dentro, sabe? Então, além de ver como a maioria das pessoas são boas e as pessoas que são ruins a gente ignora simplesmente, eu nem respondo, aprendi a lidar com isso, a segunda coisa é que todo mundo tem uma história muito legal por trás. Eu tenho, a Ana tem e vocês também têm, sabe? Vocês também têm uma história legal e a gente quer saber disso e saber que o trabalho que a gente faz, eu falo assim, eu não me ponho em pedestal, eu não me acho melhor que ninguém, mas às vezes eu percebo que as pessoas, não que elas me colocam num pedestal, mas que eu tenho uma importância para a vida delas, você tem uma importância para a vida delas e ter essa perspectiva de que realmente o que eu estou fazendo aqui, pô, eu estou falando sobre apresentação, mas a apresentação consegue fazer alguém se promovido, já vi gente que ganhou o estágio por causa disso, que consegui assinar o filho, nossa, isso, primeiro emprego, sabe? Isso me deixa muito feliz. E, claro, a gente é uma empresa, tem ganho dinheiro? Tem, mas é nessas horas que eu entendo a palavra propósito, porque a Oprah fala, sabe como é que você ganha dinheiro? É não pensando no dinheiro. E é verdade, porque se a gente tivesse pensado no dinheiro, a gente nunca ia estar aqui hoje, porque foram meses e meses ganhando muito pouco, menos do que a gente ganhava quando trabalhava, mas a gente tinha um propósito maior, a gente sempre focou em entregar o melhor para os nossos alunos, entregar bons projetos, sabe, de fazer o nosso melhor e hoje isso está dando fruto e, assim, Deus queira que para frente dê mais frutos ainda, que a gente possa dar emprego para mais gente, contratar mais pessoas e que a gente cresça e que eu possa ajudar e a Ana também possa ajudar mais pessoas ainda no YouTube, nos alunos, com os nossos alunos e assim por diante. Então, hoje, três anos depois, eu tenho certeza que eu tomei a decisão certa. E você? Mesma coisa que você, eu acho que eu estou menos tempo aqui que você, né? Mas... Aqui não, né? Você está menos tempo com a Fantástica Fábrica, aqui o que diz a Fantástica Fábrica aqui no YouTube, no canal. Mas é bem isso, é focar muito nas pessoas que são gratas e as pessoas tóxicas, aí você simplesmente deleta, bloqueia e finge que não existe. E as histórias de cada um aí que no final do dia é o que mantém nosso coração quente, né? É conhecer a história de cada um, ver o quanto a gente consegue contribuir e ajudar essas pessoas. Isso mesmo. Espero que essa nossa história possa ter feito você entender um pouco de onde que vem a Fantástica Fábrica, todo o trabalho que tem por trás do que a gente faz aqui e talvez, sei lá, te motivado a fazer uma coisa mais legal ainda. E como sempre, obrigado por escutar. Olá! Seja bem-vindo ao nosso querido e glorioso podcast, o lado... criativo e você desafinou... Ivo, 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 Ivo... Eu desafinei? É, se você de menina... Não, é engraçado. Vai ficar assim. O lado... Criativo. Ivo, Ivo, Ivo... Ah, pronto, fiz certinho. Agora você pode falar o Ivo, não tem que ficar brava, nem nada. Ih, as cadelas estão lá fora. Se esqueceu, seu tongo. Porra, André? Porra, André? Porra, André? Porra, André? Porra, André? Porra, André? Vamos nanar agora. Vai fazer igual o Tchana na sexta. Eu quero nanar. É. Perdido. Vamos lá. Bora vai. Tchana, 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 Tchana.